Vamos fazer um passeio dentro de tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um pedestre que caminhava pela avenida Nestor de Moura Jardim foi abordado por um bandido armado. O fato ocorreu na noite do sábado, 10 de novembro. A vítima registrou o fato neste final de semana na delegacia local. Segundo ele, o criminoso subtraiu uma carteira de sua propriedade contendo cartões bancários, documentos e uma quantia de R$ 100 em dinheiro. Ele não soube identificar o bandido que agiu sozinho e fugiu após cometer o crime. Com o agravamento da crise financeira do Estado, a dívida do Palácio Piratini com hospitais filantróficos e prefeituras voltou a crescer. Segundo a estimativa da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul e da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficientes, Religiosos e Filantrópicos, o passivo já soma mais de R$ 655 milhões no início deste mês, preocupando gestores e prejudicando a manutenção de serviços na área da saúde, como no caso do Hospital Montenegro, que paralisou 800 consultas pré-agendadas e 118 cirurgias eletivas, que não são urgentes. O reajuste da tarifa de energia elétrica da CES será conhecido nesta terça-feira. A deliberação sobre o valor está na pauta da reunião de diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Um percentual sugerido pela ANEL já foi definido para análise, mas ainda não foi divulgado. Em 2017, o aumento foi de 30,62%. Além de alto, pegou os consumidores de surpresa. Neste ano, no entanto, deve ficar longe desse percentual. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br